Olá! Neste vídeo tutorial apresentaremos como agrupar dois ou mais objetos de intercatch. Essa técnica é útil para produzirmos novas e personalizadas produções. Vamos lá? Para exemplificar, vamos criar algo parecido com um boneco. É, digamos que seja um boneco. Então, primeiro, vamos fazer o corpo dele. Vou arrastar essa esfera aqui para o plano de trabalho, vou ampliar, vou dar uma achatada aqui. Nós já vimos isso no outro vídeo tutorial, como redimensionar. Vou arrastar uma outra esfera e vou posicionar ela aqui em cima. Para isso, vou virar a mesa de lado. Clicando aqui, vamos subir e arrastar para cá. Vamos ver se ficou no lugar certo. E vamos abaixar aqui um pouquinho. Isso. É, vamos colocar outras peças aqui, como se fossem braços e pernas, digamos assim. Conectores. Esta peça aqui. Isso. É, vamos copiar e colar mais três peças. CTRL-C no seu teclado e CTRL-V, CTRL-V e CTRL-V. Vamos posicioná-las no lugar correto. Aqui. Vamos virar ela, clicando aqui no ângulo. E arrastar para cá. Abaixar. Abaixar ela um pouquinho. Aqui. Subir. Sempre segurando o botão do mouse pressionado. Abaixar. Vamos virar esta daqui também. Arrastar ela para cá. Subir um pouco. Pronto. Digamos que o nosso boneco está pronto. Para agrupar estas peças de forma que fique um único objeto, basta você selecionar todos eles, clicando, segurando o botão do mouse apertado e arrastando. Veja. Todas as peças estão selecionadas. Agora é só clicar aqui no canto superior direito em agrupar. Pronto. Todas as peças estão agrupadas. Note que todas as peças ficam da mesma cor. Desta forma, você pode produzir os seus objetos personalizados e diferentes. Abraço e até o próximo vídeo tutorial. Tchau. 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 Obrigado.